O que eu bebi por você dá pra encher um navio E não teve barril que me fez esquecer O que eu bebi por você nunca artista Bebeu nem pirata Bebeu nem ninguém vai beber O que eu bebi por você quase sempre era ruim E bem antes, no fim, eu já tava a mercer O que eu bebi por você me fazia tão mal Que já era normal acordar no bidê Cada dono de boteco e catador de lata Agora te sorri agradecido Se o seu plano era contra o meu fígado, meu bem Você foi bem sucedido Parabéns pra você Parabéns pra você